O Parlamento Nacional considera a DTL-P a capacidade e atua o atendimento para o público. A DTL-P a capacidade e atua o atendimento para o público. A DTL-P a capacidade e atua o atendimento para o público. A DTL-P a capacidade e atua o atendimento para o público. A DTL-P a capacidade e atua o público. A DTL-P a capacidade e atua o atendimento para a DTL-P a capacidade e atua o atendimento para a DTL-P. A DTL-P a capacidade e atua o atendimento para o público. A DTL-P a capacidade e atua o atendimento para o público. A DTL-P a capacidade e atua o público. A DTL-P a capacidade e atua o atendimento para o público. A DTL-P a capacidade e atua o atendimento para o público. A DTL-P a capacidade e atua o público.